Boa tarde a todos. A palestra que nós vamos apresentar para vocês é realmente sobre o uso do geoprocessamento da universidade, especialmente o software GVSIG. Então, como isso começou na universidade, a Universidade Federal do Paraná, mais antiga do Brasil, nós temos vários cursos, principalmente na área das engenharias, onde que usa muito geoprocessamento, principalmente o CAD e outro software de geoprocessamento. Então, nós temos os cursos de graduação e pós-graduação, mas nos cursos de graduação nós temos algumas disciplinas que podem ser optativas ou obrigatórias, dependendo do curso. Mas dentro da universidade, os cursos, por exemplo, que mais usam é a área de cartografia, a área de engenharia civil, ciências geodésicas e geografia. E nas ciências agrárias, nós temos a engenharia agronômica e a engenharia florestal. Então, vamos nos ater, principalmente aqui na engenharia florestal, como que isso está desenvolvendo e como nós podemos, que a VIC pede para que nós possamos ampliar a lista dos usuários de GVSIC. Então, onde que nós podemos atuar? Nós temos nossos parceiros da Embrapa, que são pesquisadores, mas também professores. Nós temos um convênio há muito tempo com a Embrapa, que os pesquisadores dão aula na graduação e mais na pós-graduação e também participando de comitê de orientação, de dissertações e teses. Então, a disciplina de geoprocessamento no curso de engenharia florestal, ela é optativa. Então, como optativa, os alunos interessados não são todos, porque a maioria, quem está fazendo uma graduação, ele quer cumprir realmente com a carga horária das disciplinas obrigatórias. E depois vai fazer aquelas optativas que podem ser chamadas, como os alunos chamam, de encaixativas. Ou seja, vão encaixar realmente nos horários que têm disponibilidade. E nesse, como disciplina encaixativa, nós temos muitos alunos que realmente não estão tão interessados e outros, sim, outros não. Então, você tem uma variação bastante grande de alunos e de interesse. E como disciplina optativa, nós temos ela oferecida com 60 horas. 60 horas em um semestre. Em aulas teóricas e aulas práticas. E o que visa isso? Proporcionar uma visão global da geotecnologia disponível no mercado. Então, o aluno, quando sai, quando se forma, ele realmente não pode desconhecer que existe essa geotecnologia. E aonde é que estão disponíveis? Para não sair contratando trabalhos de consultoria, se ele mesmo pode fazer a custo zero, porque tem muita geotecnologia, principalmente hoje, nós temos os softwares livres. E temos também o material, a imagem desse atéptico, hoje, fornecido gratuitamente pelo IP. E muitas dessas aqui, atendem os nossos interesses. Outro objetivo é familiarizar os alunos com o uso do software aplicado ao sensoriamento terremoto, sistema de informações geográficas. Então, despertar o interesse, por exemplo, de obter essas informações através de imagem de sensoriamento terremoto, principalmente imagem de sensores orbitais, que hoje estão bastante disponíveis também a custo zero. E o objetivo final seria, com essa geotecnologia, fazer um sistema de informações geográficas, aonde que ele possa, numa empresa, numa instituição, administrar melhores as informações, fazer consulta e também fazer atualização dessas informações. E no Paraná, principalmente, nós temos empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento de SIGA, principalmente as empresas florestais, nós podemos citar aqui, que é uma das nossas parceiras, no curso de engenharia florestal, que é Clamim do Paraná. Então, usa isso aqui, desenvolveu, foi uma das pioneiras da década de 80, 90, começou esse trabalho. Então, nós temos muitas práticas lá. Como os alunos vão de outras disciplinas, eles podem notar, por exemplo, aonde que está sendo usada toda essa geotecnologia, ou seja, em todas, praticamente em todas as áreas. E a opção pelo software, livro, GVC. Todos que são de instituições públicas, principalmente as universidades, nós temos dotação orçamentária e recursos bastante bem escassos. E quando são escassos, estão direcionados em algumas áreas, em algumas obrigas. Todo mundo sabe, por exemplo, que hoje, para você comprar um computador, você só pode, ou um material permanente, você só pode comprar isso através de pregão eletrônico. Então, esse pregão eletrônico que está lá, ele é do ano passado. Então, nós podemos, hoje temos recursos para gastar, mas nós temos que comprar através do pregão. E estamos comprando, por exemplo, um equipamento hardware, hoje, que está com o preço do ano passado, e que hoje nós temos um equipamento bem melhor, com mais recursos, e o preço mais baixo, que não é mais pelo pregão, nós só podemos comprar dessa maneira. Então, muitas vezes, você, no final de ano, tem que gastar. Aquele recurso mais gasta, por exemplo, faz mau uso desse recurso, porque não existe outra forma. Então, na parte de hardware, hoje em dia, não é a parte, por exemplo, mais cara, mas para equipar, realmente, demora, nós temos dificuldade. E outra questão que seria, os alunos sempre desejam aprofundar, esse contato com o hardware, além da carga horária, que é pouca dentro da universidade, também visualizar as aplicações práticas no setor florestal. Então, pode-se levar para casa, ir praticando, e quando faz os estágios nas empresas, eles já vão com o software, e vão, realmente, analisando os dados, para fazer um relatório dentro de um software de geoprocessamento. E também as alternativas em software livre, que atendam as esquisitas, tais como robustez, eficiência, e principalmente, a disponibilidade dele, de suporte técnico, que hoje nós temos a associação, temos o grupo, por exemplo, de usuário, que tiram dúvida, que eu posso até, coloco isso na rede, e muitos já vão dizer que tiveram a mesma dificuldade, e que isso já foi resolvido. E hoje, principalmente, no Paraná, além de outras universidades e as empresas, nós temos os órgãos do governo estadual, que já estão adotando o GVC, para muitos trabalhos, e esses trabalhos dos órgãos estaduais, principalmente, nós usamos essa base, principalmente, para os trabalhos de dissertação e tese. Então, os nossos parceiros dos órgãos do governo do estado do Paraná, então, têm nos ajudado bastante, e incentivado, principalmente, o aluno usar, principalmente, quando esses alunos vão fazer estágio nesses órgãos estaduais. O nosso software, então, da onde que surgiu esse início, por exemplo, quando ia fazer a mudança, sabe que sempre é difícil de você mudar uma cultura, por exemplo, de, principalmente, professores mais antigos, que já estão acostumados de trabalhar com um outro software, de fazer essa mudança. Então, nós tivemos, por conta própria, a possibilidade, identificamos, a possibilidade de começar a trabalhar com isso, nas primeiras jornadas latino-americanas, que aconteceram em Buenos Aires. Então, lá nós vimos como que poderia ser utilizada, as vantagens desse software, e, principalmente, o contato direto com os desenvolvedores lá de Valência. Então, nossos amigos de lá, que nos deram todo apoio e nos incentivaram de fazer as primeiras jornadas aqui no Brasil. E também, então, pela disciplina, já em 2010, nós começamos a mudar o uso do software. Para você mudar, você não pode ficar com dois, então, às vezes, tem que dar um corte, deixa esse para cá e começa a fazer tudo aquilo que você fazia com este novo software. Então, a gente mudou em 2010, já passando tudo para o GVC. Então, essas aulas, por exemplo, teóricas, apresentação do software e da página do projeto GVC, acesso do repositório de versões atuais e anteriores, e a instalação do programa e extensões. Isso é muito importante, de você incentivar as pessoas a baixarem esse software, passar onde que estão os sites, por exemplo, para baixar todas as versões, e, principalmente, a versão atual ou aquela que está sendo desenvolvida e que vai realmente resolver algum problema, por exemplo, que estava pendente ou que estava com algum bando. Então, mostrando, por exemplo, para o aluno, forçando, exigindo, por exemplo, que cada um baixe o seu programa, instale na sua máquina e comece a desenvolver em casa, isso é uma coisa que a gente faz uma cobrança para despertar realmente o interesse. E, principalmente, nós temos o público, por exemplo, de alunos que estão iniciando ou alunos, por exemplo, que já estão no final de curso. Normalmente, o aluno de final de curso pega uma disciplina computativa, ele já está, vamos dizer, direcionado para o uso de um software, ou ele aprendeu no estágio, ou em alguma outra disciplina, ou iniciação científica que ele fez com aquele software. Hoje nós temos, com a mudança do currículo, mudança do currículo melhorou em algum aspecto, mas piorou em outro, por exemplo, porque tem que se baixar a carga horária da disciplina, porque você tem que atender 3 mil e pouca horas, por exemplo, de ir no curso inteiro, então você tem que reduzir. Então, passou, por exemplo, para 45 aulas semestrais. É pouco, mas você tem que dar, por exemplo, um empurrão, uma introdução. Então, principalmente, alunos do segundo ano, e esses são os melhores, por exemplo, são do aspecto para começar a usar um software específico, porque ele não teve contato com o outro. Então, qual o melhor software que vai ser para ele no futuro? aquele que ele aprendeu, e se você dá incentivo, ou você cobra depois nas outras disciplinas dentro deste software, com certeza, este software ele vai utilizar para frente, empresas ou instituições, onde vai, sinceramente, ser o usuário. Então, a desvantagem é que ele não visualiza, porque o aluno que está no segundo ano, ele teve disciplinas básicas, aquelas disciplinas chatas, que são matemática, física, química, desenho, bioquímica, que até bioquímica tiraram, outras que aquela, realmente, ele quer se ver livre daquilo. E também começa com algumas disciplinas profissionalizantes, como é a topografia, depois da endometria, fotogrametria. Então, topografia, depois fotogrametria. Então, ele tem o conhecimento, ele sabe, nós estamos falando com a mesma linguagem, ele sabe o que é uma coordenada, ele sabe o que é um rumo, um azimuto, ele sabe que para calcular uma área tem que ter um polígono, pode ser uma linha. Então, você tem, pode conversar com isso, só que ele não visualiza inicialmente aonde que ele pode aplicar. Então, nós temos que, realmente, mostrar, visualizar, aonde que ele vai aplicar em todas as áreas, e quando ele chega lá na frente, ele lembra. Digo, posso usar isso aqui, essas ferramentas do geoprocessamento, que são básicas. Então, você tem que, realmente, motivar. Motivar para que na frente, ele siga com a própria, com o próprio só. Então, aqui, você inicialmente tem que mostrar os sites, porque se você fala, não anota, uma hora anota, outra hora anota, vai perguntar, onde que eu procuro isso? Eu acho que vai cair do céu. Tem que ir, realmente, leva um tempo. Se você já tiver uma versão, que você baixou, você cede lá para ele utilizar. Então, você mostra a cara do GBC. E aqui, então, você vai mostrar o que é fazer um pequeno curso, como é dado agora, antes de vir para Curitiba. Vi que estava em Curitiba, dei um curso junto com o pessoal da Imaterra do Paraná, para professores da Universidade Federal do Paraná, alunos de graduação e pós-graduação, e também os nossos parceiros lá da Imaterra. Então, no que que fazer isso? Você, realmente, enfocar o que é mais importante dentro do GBC, que é a liberdade, por exemplo, de utilizá-lo sem a necessidade de compra. Liberdade de poder observar o código-fonte, liberdade de terá o código-fonte, a liberdade, por exemplo, de distribuir cópias originais ou terá-la. Então, isso, você não tem aquela preocupação do software. Ele é livre. Você não está usando o software proprietário aqui ilegalmente, sem a compra dele. Então, esse software, por exemplo, é a portabilidade de GBC, que então pode ser executado em diferentes plataformas, e, principalmente, no sistema operacional Linux. Então, a tendência é que os órgãos públicos, federais, estaduais, muitos estaduais do Paraná já estão adotando o software livre, mas dentro da esfera federal, as universidades, então existe uma recomendação para usar o software livre, mas não é uma lei. Então, isso aqui nós temos a possibilidade, então, de utilizar este software dessa maneira. Então, nós temos que demonstrar isso para os nossos alunos. Prática, por exemplo, o que nós fazemos? Prática de laboratório. Muitas vezes nós temos laboratório, mas não comporta, por exemplo, não permite você fazer um upgrade para instalar um software desse. Então, você precisa fazer uma compra, precisa de recursos disso. Ou então, você usa uma versão mais antiga. Então, você vai falar, mas por que você não está usando a versão mais nova? Porque não comporta. Então, você... Tá, mas isso a gente vai resolvendo com recursos aqui, vai... vai montando o laboratório. Qual o objetivo desse? É ter um aluno por computador. Esse negócio é dizer que você tem 10 computadores, pode colocar 30 alunos? Não adianta, não funciona, porque um está pilotando, ele tem que realmente ir nas teclas. E é errando que se aprende. Então, você erra, faz de novo. Então, com isso, eles aprendem. Então, normalmente, são turmas pequenas, que você tem que ter um computador por aluno. Então, você tem que fazer mais turmas. Então, o que nós damos? A definição, principalmente, das propriedades, da lista, adição, criação, principalmente do shape. O que é mais importante, por exemplo, dentro da área que o profissional vai ver para frente? São o shape, por exemplo, a rede hidrográfica, para definir bacias hidrográficas, a parte da rede de estradas, os polígonos todos dos talhões, os diferentes usos da terra. Então, principalmente, você mostra aonde coletar esses dados, aonde que eles estão disponíveis. A empresa, então, não precisa contratar alguém para fazer esse trabalho. Você tem que mostrar aonde procurar. Então, mostrar que o IBGE existe e que existe um banco de dados muito bom por trás disso. Então, o mapa do Brasil, com toda a divisão política, depois municípios, a parte dos biomas, dentro do Ministério do Meio Ambiente, saber, por exemplo, o que se pode fazer, que restrição temos no sul, aqui, por exemplo, para o uso do sol, nós temos o decreto da floresta atlântica. Então, o que nós podemos realmente usar? Aonde, por exemplo, até onde que vai essa floresta atlântica? Está definido aonde? Que mapa está definido? Nós podemos dizer que a floresta atlântica vem até a Fora do Iguaçu? Ou até onde que ela vai? Então, o que diz isso? São os mapas oficiais do IBGE. Então, aonde realmente procurar esses mapas? E sempre nos informamos, nós recomendamos usar mapas oficiais, ou seja, principalmente, dentro do mapeamento sistemático brasileiro, as cartas do IBGE da DSG, que tem gente que não sabe aonde procurar isso. Então, ver que cartas são e quais são as magnómetros, e realmente ver em que escala você pode utilizar. Depende tudo da quantidade de informações, que você pode colocar. Então, até as cartas, por exemplo, disponíveis de 1 para 50 mil, que seriam as melhores. Fazer um planejamento, por exemplo, da Amazônia, se você não conhece, você pode simplesmente entrar na internet, baixar imagens mais recentes, gratuitamente, pelo INPE, e fazer um estudo em cima, jogar todas as redes de estradas. Normalmente, na Amazônia, são poucas redes de estrada, a maioria são redes hidrográficas, onde nós temos as vias de acesso por rio. Então, você pode fazer um planejamento bem detalhado, sem ter conhecido a Amazônia. definição, preenchimento, por exemplo, de tabelas, como fazer, então, o banco de dados, relacional, que vai realmente num sistema de informação geográfica, que vai alimentar esse sistema. Como você fazer, como planejar, e depois, esse banco de dados, como atualizar, com o banco de dados, que não é atualizado, não tem sentido de ser utilizado. E as operações, por exemplo, de geoprocessamento, principalmente, você definir, para atender a legislação, a legislação ambiental, para atender o código florestal, principalmente, que é mais usado, é fazer adequação da propriedade, a legislação ambiental, então, as APPs, a área de preservação permanente, aonde elas estão, normalmente, próximo das margens, da rede hidrográfica. Então, quanto que é isso? Mostrado, com a lei, hoje, vigente, que ainda não mudou, o código florestal, é, é, até 10 metros, você tem que ter, obrigatoriamente, obrigatoriamente, até 10 metros, 30 metros de cada lado, isso pode ser mudado, mas, hoje, tem que fazer, então, o que que se usa, que ferramenta, você vai usar isso? São os buffers, as ferramentas, aí, para você fazer isso, então, quando eles fazem isso, começa a mostrar, uma coisa, então, eles perdem a atenção, então, como fazer isso, numa área, que você possa, é, voltar ao campo, porque, só ficar navegando, na internet, ou viajando, por exemplo, em imagens orbitais, está lá em cima, você não tem a situação, quando você pega, as imagens, faz diferentes composições, e vê isso, no campo, aí, você vai lá, confronta, e é realmente, a verdade de campo, então, isso vai realmente, despertando a atenção, que os alunos, vão continuando, e, desenvolvendo mais, usando mais, alguma ferramenta, para dar alguma, outra operação, aqui, temos, nós, nós, sempre vamos mostrando, a cara, do GVSig, ou como que é, principalmente, para aqueles, que tem um pouco, conhecimento, já, o que trabalha, com, com os outros, softwares, o ArcGIS, e o Sprint, que é outro, software livre, aqui, usar a base, por exemplo, que nós temos, do, podemos baixar, dos órgãos, oficiais, aqui, principalmente, do IBGE, mostrando, por exemplo, a importância, de localizar, a propriedade dele, em cima, por exemplo, do mapa, do estado do Paraná, em cima do município, e com todas, as camadas, de informações, que você possa, puxar em cima, aqui, mostrando, por exemplo, outra, outra parte, que é muito importante, que foi mostrada, em curso, que seria, o sistema, de projeção, então, como fazer isso, é a base, realmente, de você ter, uma base cartográfica, confiável, de onde que vem isso, então, você realmente, tem que ter, um pouco de conhecimento, de cartografia, quem já fez, topografia, é mais fácil, ensinar, do que, por exemplo, de outras áreas, que não vem, com esse conhecimento, o pessoal, ensinar, para a área, da ciência, biológica, falta um pouco, isso, então, você tem que dar, um, dar, um pouco de conhecimento, desse, do que realmente, não tem na disciplina, mas, dentro da área, de engenharia, nós podemos, contar com isso, então, por exemplo, mostrar, quais são os cursos, que nós, nós vamos usar, o que que é fuso, não confundir, com fuso lá, são os fuso UTM, aonde que estamos, tem isso, dentro do mapeamento, sistemático brasileiro, está bem definido, e depois, os fuso, aonde, quanto nós temos, no Brasil, para cobrir, todo o território, desde Fernando Doron, até o Acre, depois mostrar, já a tecnologia, isso vai aparecendo, por exemplo, no, no próprio GPS, tem aluno, por exemplo, que, ele sabe, usa o GPS, por exemplo, no carro, mas hoje, nós vimos, na palestra anterior, que até, os índios lá, já estão usando o GPS, para, monitorar, ou localizar, por exemplo, alguns pontos, principalmente, de conflitos, existentes, dentro, das áreas indígenas, sobre, sobre, a organização, sobre, a domínio, da FUNAI, e, vetorização, então, como fazer isso, de que, o que é mais interessante, você fazer, o que, a geometria, do, dos objetos, o que, que nós vamos editar, então, o que, que nós podemos fazer, com o ponto, ponto, então, você pode dar, N informações, por exemplo, para entender o código florestal, definir o ponto, por exemplo, como a nascente, então, isso, a nascente, por exemplo, vai ter uma, uma app, de 50 metros, em volta, então, você localiza, esse ponto, um posto, um boelo, uma, uma espécie, de errado valor, que, que está, preservação, depois, linhas, o que, que vai ser definido, as estradas, as, os cursos, d'águas, os polígonos, o que, que é um polígono, realmente, é tudo aquilo, que nós precisamos de área, então, você dá exemplo, principalmente, numa área, que eles possam, daí, depois, com o GPS, fazer, essas, pegar, esse, esse shape, e depois, jogar, para dentro, do ArqG, então, usar, por exemplo, essas, 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 ícones, que tem muito, por exemplo, que usa, de, do AutoCAD, ou outro software, não está bem, habituado, mas, quando você usa, uma outra vez, você, acaba, memorizando, então, depois, você não precisa, nem, fazer um, um receitório, para mostrar, aquilo, para o aluno, que ele já sabe, de antemão, do que, que se trata, esses ícones, principalmente, aquilo, para, para você, editar, os, os pontos, linhas, ou polígicos, é, utilização, para, em, e aplicações práticas, então, processamento de dados, para o sistema, de manutenção, recuperação, e proteção, da reserva, florestal legal, e área de preservação, permanente, que aqui no Paraná, nós temos, e é chamado, de CISLEG, e o governo do estado, do Paraná, principalmente, através, do órgão, do IAP, ele, realmente, está, cobrando, por exemplo, dos, dos proprietários, rurais, para você fazer, esta, adequação, então, principalmente, o que, que é saber, aonde, que está, as APPs, se elas, existem, se elas, não existem, vai ter, que recuperar, as áreas, por exemplo, reserva legal, aqui para o sul, é 20%, aonde, que elas, estão, você tem, mata nativa, que você, possa, alocar, esses 20%, ou, você, vai ter, que recuperar, para recuperar, claro, que tem custos, então, tem que dar, um tempo, para os pequenos, propriedades, fazer, hoje, existe, um impasse, se você, vai, nas pequenas, propriedades, é que tem, que recuperar, ele, vai dizer, não, o código florestal, vai mudar, e que nós, não vamos, precisar, mais recuperar, então, isso está sendo, discutido em Brasília, e o pequeno, proprietário, ele, simplesmente, está deixando, para o segundo plano, ver o que, que realmente, acontece, então, a primeira, previsão, aí, por exemplo, do que está, sugestão, é que até, quatro, módulos fiscais, você, não precisa, por exemplo, ter, as áreas, não precisa ter, reserva legal, e não precisa, recuperar, as áreas, da PP, desde que, essa, tenha sido, o uso do solo, consolidada, até, se não me engano, 2008, então, essas discussões, que está em Brasília, tem muitos, que estão acompanhando, outros, não querem saber, porque, não vem ao caso, nós não vamos, precisar, recuperar, então, nossos, profissionais, vão sair, e vão para o campo, a maioria, vai para o campo, e também tem que ter, esse conhecimento, então, no estado do Paraná, você deve, se todo mundo, é, respeitar, se o código forestal, como está, e fizesse, devido a recuperação, nós teríamos, no mínimo, 20% de área, coberta, com vegetação nativa, então, o que nós fazemos, aqui, nós fazemos, por exemplo, determinados, quase como, receituais, isso não existe, por exemplo, ninguém faz, pegar pela mão, mas, você faz, alguma coisa, mostrando, todos os íconos, como, como que eles, aparecem, que ele faz, uma vez, depois, ele esquece, ele leva isso, para casa, e pratica, então, para frente, realmente, ele vai, o aluno, vai, tendo incentivo, e vai, motivando, para fazer, outras operações, então, essas, essas operações, por exemplo, o que ele faz, de cada um, está anotado, ele volta, a praticar, então, são receituais, que uma vez, depois, ele praticamente, faz sozinho, então, isso, para dar, o starter, o empurrãozinho, por exemplo, dentro dessa área, e acabar, motivando, e gostando, de trabalhar, com isso, porque, quando, não acontece, nada, o equipamento, o software, trava, ele não consegue, em uma operação, ir para frente, qual a tendência, de deixar, e não mexer, mais com isso, então, sempre, você tem que estar junto, então, aqui, um exemplo, por exemplo, de uma pequena propriedade, que, você tem, diferentes, usos, do, da terra, então, você tem, florestas nativas, tem, reflorestamento, tem, pastar, temos, pastar, de agricultura, com uma pequena propriedade, pode ter, e um curso de água, a propriedade, que tem um curso de água, tem uma grande riqueza, mas, dentro, esse curso de água, tem alguma restrição, de uso, justamente, do código florestal, então, você mostra, por exemplo, o que você vai fazer, colocar, por exemplo, a área de APP, em volta, desse rio, então, usar um buffer, isso aqui, 30 metros, se for até 10 metros, isso aqui, usar, realmente, a tabela que está no código florestal, em função da, da largura dos rios, depois, mostrar, por exemplo, essa, é a parte, que, ele vai ter que, que fazer, mostrar, isso aqui, ou fazer, por exemplo, dentro do CISLEG, mostrar, para o IAP, por exemplo, se ele tem, APP existente, ou seja, o rio, está a área de preservação permanente, ele passa, dentro de uma mata, de vegetação nativa, e não precisa recuperar, mas, se esse rio, passa, dentro de uma área, de pastagem, ele vai ter, que recuperar, porque o gado, está com pasto, por exemplo, até quase dentro do rio, e se ele está, dentro de reforestamento, o pessoal, pode perguntar, mas eu já tenho área protegida, mas, só para o reforestamento, se é com espécies exóticas, ele vai ter que atender, e colocar, seus 30, no mínimo, os 30 metros, de cada lado, retirar, essa, essas espécies exóticas, e, fazer a recuperação, com espécie nativa, então, isso, realmente, ele está, mostra, o que ele vai ter, na frente, para, de trabalhos profissionais, aqui, nós temos, por exemplo, nós temos, a, os mapas, usados, principalmente, as cartas, do, do IBGE, as cartas, aqui no estado do Paraná, foi feita, aqui, com, com imagem, de spot, então, ainda não estão, completamente, disponíveis, para o público, mas, são as cartas, 1 para 50 mil, que é uma escala, muito boa, de trabalhar, aonde, que tem, você tem, todo o mapeamento, de uso do solo, esse aqui, próximo de Curitiba, em, Campo Lago, aonde, que você, tem que mostrar, por exemplo, essas cartas, elas estão, por exemplo, ultrapassadas, de quando, que foram feitas, com imagens, de 2004, a 2007, e 2007, é dizer, mais de, quatro, cinco anos, aqui, dependendo, da, da imagem, quando, que foi tirado, e nós temos, que mostrar, que uma imagem, dessa, uma, uma carta, dessa, por exemplo, ela foi mosaicada, com duas ou três, cartas, do, duas ou três, imagens, do spot, tirado, em épocas diferentes, então, você tem que ter, o conhecimento, por exemplo, do, do, do campo, a sazonalidade, o uso, por exemplo, do solo, como espécie, se, você pega uma imagem, no inverno, você tem uma cultura, no verão, a outra, então, você tem que, realmente, fazer, essa diferenciação, e quanto, a fenologia, das espécies, principalmente, das espécies, florestais, aquelas, que derrubam, as folhas, as espécies, caducifórias, se você pega uma imagem, na época, por exemplo, do inverno, você vai ter, uma resposta, espectral, nessa imagem, na resposta, do solo, então, você dá, interpretações, completamente, diferentes, então, isso, você tem que, ir, aos poucos, mostrando, e, principalmente, ter uma carta, da onde, que você está, próximo, da universidade, e que, o aluno, possa, ir, ver, realmente, e, fazer, o teste, da janela, aquilo, que eu estava olhando, ele está, está vendo, no campo, e, por último, por exemplo, quais seriam os benefícios, por exemplo, para os alunos, a motivação, em aprender o software, descobrir, utilizar, funcionalidades adicionais, do programa, do programa, instalando, em seus computadores, pessoais, em seus locais, de trabalho, estágio, então, o aluno, não precisa, ter medo, de ser feliz, ele pode pegar, e levar para casa, sem, nenhum problema, identificar, nós, nós cedemos, todo o material, para fazer as práticas, ele pode, levar para casa, as informações, por exemplo, sobre a lista, de discussão, em português, hoje, então, mostrar, por exemplo, que é só entrar, muitas dúvidas, ele pode tirar, dessa lista, de discussão, no semestre, então, que é dada, essa disciplina, mostrar, que sempre, está sendo atualizado, com novas versões, e principalmente, novas versões, para atender, alguma, alguma exigência, alguma demanda, por exemplo, dos usuários, a independência, na aquisição, renovação de licença, do software, proprietário, cumprimento, então, do programa, da disciplina, continuidade, evolução, então, você pode, realmente, sair da universidade, ele aprendeu, o que é esse software, qual é o software, que é melhor, para já o processamento, aquele que você sabe usar, então, ele vai continuar, usando esse software, e a disponibilidade, de ferramenta livre, gratuita, na atuação, como consultores, autônomo, muitos alunos, sabem, o ganha-pão, primeiro emprego, normalmente, é uma consultoria, então, se ele tiver, hoje, um hardware, que não é caro, tem um software, livre, sem custo nenhum, as imagens, por exemplo, entra no site, do, do IMPER, você tem muitas imagens, então, você pode fazer, muitos trabalhos, principalmente, hoje, de emprego, muita gente, para se fazer, o CISNEG, no estado do Parna, outros estados, também, tem programas, semelhantes, e também, pelo governo federal, o georeferenciamento, de imóveis rurais, só que, para o georeferenciamento, de imóveis rurais, quem, não é cartógrafo, não é engenheiro, o senhor tem que fazer, um pouco, algumas disciplinas, a mais, para ter, essa habilitação, então, o que, que, realmente, o nosso objetivo, é, que, desses, que fazem o curso, normalmente, dentro da área, do geoprocessamento, quando nós temos, 20%, que vão continuar, dentro da área, é bastante, porque o outro, tem, é uma gama, bastante grande, é bastante ampla, o, 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 a área de atuação, dentro do geoprocessamento, dessas ferramentas, então, depois, qual é a nossa satisfação, de encontrar, nossos ex-alunos, dizendo, eu estou usando, aquilo que nós vimos, na sala, aquilo que passou, aquele material, aquele software, nós estamos utilizando, então, nossa, nossa satisfação, é de ter, parte dos alunos, voltando, e dizendo, continua, estamos, continuando, usando o software, que nós aprendemos, na escola, então, qual deve ser, aquele que nós começamos, muito obrigado, aplausos,